A polícia encontrou um galpão com 25 mil litros de óleo lubrificante roubados. Um homem de 48 anos foi preso por receptação. Vamos saber mais detalhes dessa operação com a delegada Alessandra Batista Dias, que está ao vivo com a gente aqui pela ligação de internet. Delegada, bom dia, obrigada por atender aqui esse nosso pedido para falar um pouquinho mais sobre esse caso. Como que a polícia chegou a esse galpão? Bom dia, Manuela. Nós tivemos informações, trocamos informações com a polícia militar, de que essa carga de óleo lubrificante estaria aqui em Goiânia. Ela tinha destino a Pernambuco, saiu de Guarulhos, São Paulo, e o motorista então desviou essa carga e entregou aqui em Goiânia. Fomos ao local e encontramos 1.080 caixas desses óleos com 24 unidades cada caixa. O receptador, a pessoa que foi presa lá no galpão, ele mexe com o e-commerce, foi autuado por receptação qualificada. Delegada, então, na verdade, não houve uma abordagem criminosa e violenta ao motorista, por exemplo. Ele fez isso também porque ele estaria envolvido nesse esquema? Exatamente. Ele pegou esse estado de São Paulo, em Barulhos, como eu te disse, para levá-lo a Pernambuco e desviou no caminho, deixando aqui em Goiânia. Claro que esse receptador já tinha combinado tudo isso com essa pessoa. Ontem, nós fizemos a prisão só do receptador, o que nos leva a uma importante peça para que a gente continue as investigações, porque isso, na verdade, Manuela, como todos os outros casos, trata-se de uma associação criminosa. Nós temos motoristas envolvidos, temos as pessoas que intermediam essa venda dessa carga e os receptadores. A polícia acredita que esse esquema seja muito maior, que tenha outras cargas encomendadas também? E o motorista pode ser preso também, delegada? Exatamente. Isso mesmo. E a gente está vendo junto à ANP também a procedência desse óleo. Não é um óleo conhecido, nós solicitamos um laudo da ANP, com todas as características, para a gente confirmar se ele realmente pode ou não ser comercializado. Ou seja, porque pode ser um óleo adulterado ou até mesmo falsificado, né, delegada? E aí a situação fica ainda pior, né? Exatamente. A DECAR tem sempre essa preocupação quando ela recupera algum tipo de carga. Aquela carga que não é conhecida, aquele produto que não é conhecido, a gente sempre procura saber se ele pode estar de fato no mercado, se ele é legalizado, para que aí, assim, a gente entregue essa carga para a vítima, para o proprietário. Delegada, eu me lembro quando eu fiz uma reportagem, tem pouco mais de um ano, a respeito dessa questão de roubo de cargas, né, que reduziu muito aqui no estado de Goiás, esse roubo de cargas mesmo, a abordagem violenta, né, a ação de bandidos contra os motoristas, e que na maioria das vezes, nem todos, porque às vezes o motorista é uma vítima, isso pode acontecer ainda, mas na maioria dos casos que acontecem aqui no estado de Goiás, é justamente esse tipo de esquema, né, do motorista já sair com essa carga encomendada, dele receber o dinheiro e passar a carga para outro criminoso, né? Exatamente. O ano passado nós tivemos uma grande operação com uma pessoa, inclusive, que era recuperador de cargas, né, e nós encontramos no seu galpão mais de quatro cargas roubadas, justamente nesse esquema, que o motorista está envolvido, tem um intermediário e a pessoa que recebe aqui. Goiás teve significativamente uma queda no roubo de violência e grave ameaça junto ao motorista. Hoje nós tivemos uma redução de 92% esse ano em relação ao ano passado, mas esse furto qualificado ou esse estelionato que a gente acabou de comentar agora ainda continua. Por favor, temos conseguido êxito também em prender essas pessoas, mas o que mais ocorre hoje no estado em relação a cargas é esse tipo de crime. E aí a polícia, claro, tem esse trabalho de investigação, tem o serviço de inteligência da polícia, mas também é muito importante a denúncia. Às vezes alguém te oferece uma carga mais barata, uma carga sem nota, uma carga sem procedência, ou às vezes o motorista está até com a nota ali na mão, né, delegado, entrega para a pessoa, mas está num valor mais barato, você não sabe de onde que veio, muito bem, denuncie, procure a polícia porque pode ser uma carga como essa, né? Muito importante o que você falou em relação à nota, porque inclusive essa pessoa comprou com a nota. Só que essa nota, ela tinha destino ao Paraná. Entendi. Então, por que ela veio parar aqui em Aparecida de Goiânia? A pessoa tem que, pelo menos, ter o cuidado de olhar certinho, né, porque às vezes essa quadrilha, essa associação, ela causa essas notas mesmo. Muitas vezes abrindo empresas só para isso, só para emitir essas notas, né, frias, vamos dizer assim. Então, a carga veio de São Paulo com destino a Pernambuco e estava, na verdade, nem a destino a Pernambuco, ele estava com a nota verdadeira, né, mas com destino a um outro estado e veio parar em Aparecida de Goiânia, a pessoa teria que ter o cuidado de verificar isso aí. É, tem sempre que verificar e aí às vezes você, comerciante, né, vai ser o vendedor final ali, você vai falar, ah, mas eu não tenho que verificar isso, tem a nota, então para mim está tudo certo. Cuidado, se o preço estiver diferente, se você é desconfiado de alguma coisa por questão, você pode começar a ser investigado e o seu negócio pode ser fechado por causa disso. Delegada, obrigada, viu, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu que agradeço, Manoela, tenha um bom dia. Bom dia, boa semana.